Fala Corredores, tudo bem? Chegando aqui, passando rapidamente um vídeo de última hora para poder agradecer a todos vocês. Meus amigos, conseguimos, conseguimos, é porque nós estamos juntos nessa batalha, alcançamos a marca tão esperada dos 20 mil inscritos aqui no YouTube. Muito suor, muito difícil, mas chegamos lá. Graças a vocês e para vocês, se o canal existe, vamos juntos seguir em frente. O canal tem 4 anos e meio de existência, toda semana tem vídeo, já mais de 408 vídeos com esse, 409, e essa marca aí foi fácil não, tá? Mas contando com a ajuda de todos vocês, nós chegamos lá e vamos continuar. Mas tem que ter uma comemoração, né? Vamos fazer o seguinte, então? Corre lá no Instagram, está começando agora um sorteio com duas camisetas, dois pares de meia ricã e uma viseira exclusivos do canal. Então, ó, acabando aqui esse vídeo, corre lá no Instagram, participe, quem sabe você pode ser o Felizardo ou a Felizarda. Sorteio vale para todo o Brasil, então não tem esse negócio de ser só aqui no Rio não, hein? O canal hoje é o maior canal de corrida exclusivo aqui do Rio, quem sabe a gente não chegue aí a um dos maiores canais de corrida do Brasil, hein? Tá pensou? Vamos nessa então, meus amigos. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês, passando aqui rapidamente só para poder agradecer, e vamos seguindo em frente, continuando com o conteúdo bacana que a gente faz, sempre pensando em vocês, certo? Muito obrigado, vamos aí agora rumo aos 25 mil? Tamo junto, hein? Meus amigos, aquele abraço, valeu demais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho